Por que você é Flamengo e vai botar fogo? O que significa empave do colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos saem? Por que os dedos no chão quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto a mil trilhões, vezes em quinto? Quem é Jesus Cristo? Aonde estão os primões? Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o rio embasa? Por que você se pinta? Por que o vento fazia? Por que a gente espirra? Por que as minhas crescem? Por que o sangue corre? Por que a gente morre? Do que que é feita a nuvem? Do que que é feita a neve? Como é que se escreve? Eu morre em um... Eu morre em um... No entanto... E eu morre em um..." Eu morre em um e ele... Por que os ossos doem Enquanto a gente dorme Por que os dentes caem Por onde os pílios saem Por que os dedos pulham o chão Quando estão no banho Por que as ruas enchem Quando está chovendo Quando é mil trilhões Vezes infinito Quem é Jesus Cristo Aonde estão os primos Por que o fogo queima Por que a lua branca Por que a terra roda Por que deitar agora Por que as cobras matam Por que o vinho embaça Por que você se pinta Por que o tempo passa Por que a gente espirra Por que as ruas crescem Por que o sangue corre Por que a gente morre Por que é feita a nuvem Por que é feita a neve Como é que se escreve É feita a nuvem Que é feita a nuvem Que é feita a nuvem Que é feita a nuvem Por que é feita a nuvem Que é feita a nuvem Que é feita a nuvem Amém. Amém.